Um pouco, mas quero perguntar sobre outra instituição multilateral importante que mencionamos aqui hoje, o BIS e o FSB. Qual é a sua opinião sobre a eficácia dessas instituições e o quão adequadas elas são para enfrentar esses desafios globais modernos? Então, acho que tanto o BIS quanto o FSB fizeram um ótimo trabalho quando um problema foi identificado e o G20 disse que isso é um problema e que queremos que vocês o corrijam. Com o mandato, eles trabalham para consertar o problema e têm apoio. Então, o exemplo que usei antes, a transição de Bleach para uma taxa de financiamento overnight garantida e outras taxas de recompra em outros países, a compensação central de derivativos vencidos. Mas é mais difícil quando é uma questão de perspectiva. Porque, como eu disse antes, o BIS e o FSB só podem fazer as coisas por consenso. Eles não têm exatamente o mesmo modelo de governança do FMI e do Banco Mundial, então é mais difícil fazer as coisas em perspectiva. É como um exército de voluntários. É o exército dos dispostos. Um bom exemplo é a situação dos pagamentos transfronteiriços. O BIS quer saber quem tem uma opção de pagamento instantâneo para integrá-lo a outros países. E os países que levantam as mãos, o BIS diz, vamos lá, e eles levam isso adiante. E eles esperam que esse projeto de demonstração, o projeto Nexus, que envolve Índia, Tailândia, Singapura, alguns outros países, Malásia, eles esperam que se conseguirem fazer isso com sucesso, isso incentive outras pessoas a participar, porque elas verão os benefícios dessa ação. Mas é difícil fazer isso sob a estrutura de governança existente, porque tudo se resume ao consenso. E isso é mais difícil de conseguir em tempos de paz do que em tempos de guerra. Porque tudo é uma questão de consenso. E isso é mais difícil de conseguir em tempos de paz do que em tempos de guerra. É uma moeda estabelecida. Na verdade, ela foi declarada formalmente uma moeda pelo Departamento do Tesouro, FINCEM, em um acordo em 2015. O que para nós ficou bem claro. Essa é uma moeda. E como moeda, ela está isenta de regulamentação pela SEC. Isso deveria ser considerado uma mercadoria, uma moeda, sob a CFTC. Então, para mim, isso certamente parecia cristalino. Mas acho que, mais uma vez, essas são coisas novas. Embora já existam há algum tempo. E sei que os reguladores são bem intencionados, mas é uma espécie de briga sobre quem é o dono da regulamentação desse setor. E isso é bom. Mas o que eles deveriam fazer é criar novas regras claras. Essas são tecnologias novas. E acho que um pouco do problema é tentar encaixar algo como o blockchain, protocolos de interoperabilidade e criptomoedas. Tentar encaixar isso em regras que foram estabelecidas sete décadas atrás. Acredito que essa seja uma receita para que as coisas piorem para os Estados Unidos. Então, acho que a esperança é que tenhamos regras realmente claras e protejamos consumidores e inovadores. Mas vou lhe dizer uma coisa. Acho que esse termo não é. Como o que você está fazendo se encaixa na quarta revolução industrial? Sim, foi um momento muito emocionante. Há tantas mudanças acontecendo. E uma dessas mudanças adicionais que acredito que farão parte desta quarta revolução industrial é a noção de que agora temos uma internet de valor. Agora temos novas tecnologias. Quer você achar de blockchain ou livros razão distribuídos ou qualquer outro nome. Mas o ponto principal é que este é o começo de uma internet de valor. Onde o valor poderá se mover como informação. Onde nos moveremos instantaneamente. Então, olhando para o futuro, acho que você realmente vê esse mundo quase futurista. Onde aqui em Davos eles estão falando sobre a internet das coisas. Bem, agora com essa internet das coisas, todos esses bilhões de carros e dispositivos conectados, de repente eles também estão conectados ao comércio. Então as coisas são comprar, vender e guardar dinheiro. Posso imaginar um carro autônomo que está pagando um programador ambicioso no Quênia para atualizar seus sistemas de direção autônoma. Ele está pagando para algum dispositivo embutido na estrada aqui em Davos, usar a estrada e está coletando dinheiro dos consumidores ou talvez até de outras coisas que queiram pegar uma carona naquele carro autônomo. Então, de repente, podemos argumentar e bilhões e bilhões de novos participantes econômicos chegaram à Terra. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Criptomoedas e Blockchain. Pessoal, temos aqui várias notícias interessantes para este vídeo, então já vamos direto ao assunto. Quem já está chegando, já conhece o canal, já vai deixando o like e se inscrevendo também, porque o canal aqui sempre traz notícias e informações documentadas, embasadas, baseadas em ISO 2022 principalmente. Então, pessoal, vamos iniciar aqui, começando por este tweet. O pessoal lá do FMI se encontrou em uma reunião. E o que eles disseram aqui? Isso me lembrou de quando compra digital assets, vamos ver o que é compra digital assets, investidor de ativos digitais, está citando aqui um perfil. Disse que uma vez disseram que XRP foi criado para evitar a Terceira Guerra Mundial. Olha só. William C. Dudley, presidente do comitê de Bretton Woods. Então, William C. Dudley é esse cidadão aqui que vocês acompanharam no vídeo de introdução falando algumas coisas interessantíssimas, pessoal. Pagamentos transfronteiriços, soluções aí. O Departamento do Tesouro Americano, em um documento denominado Um Sistema Financeiro que Cria Oportunidades Econômicas, o nome do documento, né? Rotulou a Ripple no apêndice como participantes no processo de engajamento de ordem executiva. Os Estados Unidos são líderes na facilitação de transações de consumidores e empresas. Em 2016, os sistemas de pagamentos interbancários nos Estados Unidos movimentaram mais de um quatrilhão em valor de transação. Pessoal, ele está falando de 2016, né? Com sistemas de pagamentos envolvendo não-bancos, movimentando quase 190 trilhões em valor. Então, imagine a Ripple e o XRP capturando apenas uma porcentagem desse valor, que é o mercado para o qual o XRP está direcionado, né, pessoal? Tudo documentado aqui, né? Vamos ver algumas imagens. Documento aí de julho de 2018, Departamento do Tesouro Americano, né, pessoal? Twitch aqui trazido pelo XRP Diário. E aqui está o PDF, né, pessoal? Eu irei deixar aí o PDF e alguns documentos aí na descrição para quem quiser aí ler com mais tempo. O Fundo Monetário Internacional, o Fintech, né, que é uma... São notas aí que o FMI toma, né? Observa que o artigo de pesquisa estava procurando maneiras de aprimorar os pagamentos transfronteiriços estabelecendo um mercado em uma plataforma digital para negociar dinheiro tokenizado entre fronteiras. A proposta seria dividir em duas partes, interoperabilidade e câmbio estrangeiro, aonde o FMI rotulou XRP e Stellar Lumens como uma opção para estabelecer o referido mercado. Mercado de interoperabilidade e mercado estrangeiro, né, cross-border entre fronteiras, né? Irei deixar também aí o documento, pessoal, para quem quiser aí ler aí o PDF com tempo. O Parlamento Europeu lista Ripple e XRP como uma exceção notável entre outras moedas virtuais. Então, XRP é dito como uma exceção, né, não faz parte das outras criptomoedas. É preciso estar preparado para que as moedas virtuais permaneçam em um componente estável de arquitetura monetária e financeira global por vários anos. A economia digital vem se desenvolvendo há anos em segundo plano. E eles estão dizendo a você em seus documentos lançados em quais sistemas eles serão executados. Eu li um punhado de artigos de pesquisa e a maioria deles contém Ripple ou XRP. Então, aqui é uma outra documentação, né, pessoal? Vamos ver aqui do Parlamento Europeu. Aonde tem aí Ripple, né, aqui na parte final, Ripple sendo mencionado, pessoal. Então, geralmente, normalmente nessas documentações, nós temos aí, nós temos Ripple e Stellar sendo documentado, né? Em alguns documentos também nós conseguimos encontrar outros ativos digitais aí em conformidade com ISO, né? Como XDC, IOTA, né? IOTA, pessoal, para quem não conhece, eu também já fiz um vídeo aí falando de IOTA, né, pessoal? Inclusive, como a IOTA está direcionada ao mercado da internet das coisas, né? Eu aproveitei neste vídeo e falei de várias internets futurísticas, né? Como a internet dos corpos, que já é uma realidade, vamos dizer, atual, né? E também falei sobre o Wi-Fi, né? Não é o Wi-Fi, é o Wi-Fi, que seria o Light-Fi, que é a transmissão de dados através da luz. Então, pessoal, quem não assistiu, sugiro darem uma olhada lá no vídeo, pessoal, do Wi-Fi, né? Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição final para quem quiser assistir. Guy Young, CEO da Aetana Labs, explica. Existem apenas dois casos de usos principais para a blockchain em escala, que são negociação e uso de dólares. O Bitcoin falhou como um mecanismo de pagamento. É minha opinião que blockchains, como o livro A Razão do XRP, prosperam como infraestrutura de criação de mercado, estritamente para negociar ativos tokenizados e implantá-los em primitivos DeFi. XRP Ledger não é chamativo, não precisa ser. A adoção no mundo real gritará em torno desse uso exato. No caso aqui, ele está falando do DeFi, né, pessoal? Os AMMs aí, as negociações em DeFi, o XRP Ledger, ativos tokenizados, muita liquidez lá dentro. Mercado de câmbio, Ripple, finanças corporativas, pagamentos e ativos tokenizados. Tudo lá dentro do DeFi do XRP, né, pessoal? Dos DeFi, né? Então, nós temos mercado de câmbio, Forex, as finanças corporativas, os institucionais, pagamentos, recebimentos, ativos tokenizados, muita, muita, muito volume da negociação lá no Index, né, em DeFi lá no XRP Ledger. Esse aqui, né, pessoal, como já falado, é o CEO da Aetena Labs, né, pessoal? Lembrando que Aetena, se eu não estou enganado, pessoal, a Aetena, ela faz parte do ecossistema Ethereum, né? Posso estar enganado, né? Se alguém souber aí, pessoal, deixe nos comentários, né? Mas Aetena é uma blockchain, né? Ou é um token aí do ecossistema Ethereum. Trilhões movimentados com custo mínimo. O objetivo do XRP Ledger overnight... Agora vamos falar um pouquinho sobre o mercado overnight, né, pessoal? Quem acompanha aí, ou quem me acompanha no X, né, no antigo Twitter, já deve saber que eu posto muitos enigmas aí do Mr. Pool, né, pessoal? Inclusive esse overnight, né? Que poderia ser uma mudança em preço na noite para o dia, mas existe o mercado overnight, né? Que é esse mercado que eu irei falar aqui para vocês, apresentar para quem não conhece ainda. XRP Ledger overnight é atacar os mercados overnight, como o mercado Ripple. Começando na região do Brasil, tokenizando os instrumentos de dívida das nações, como as ações e etc. Olha só, pessoal, XRP Ledger atuando no Brasil através do mercado overnight, né, que está dizendo aqui que eles abraçam o mercado Ripple, né? A infraestrutura atual para os mercados financeiros do Brasil é lenta, opaca e custosa. No entanto, ao elevar esses mercados para o XRP Ledger, esses pontos problemáticos seriam resolvidos. Mercados como Repo, Supply Chain Finance, linhas de swaps globais, né, as trocas entre moedas do Forex, estão todos prontos para serem interrompidos pelo DLT, no caso migrados, né, serem migrados para o DLT. Lembrando, pessoal, que esse vídeo aqui a respeito do XRP Ledger overnight, que já é uma solução lá dentro do Ledger, estará disponível aí entre outros materiais. E aqui, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o mercado overnight, né, eu puxei aqui um artigo. O que é o overnight no mercado financeiro? O overnight está relacionado aos títulos de curta duração, né, de dívidas. O mercado financeiro tem um período de funcionamento que concentra grande parte das negociações, como operação na bolsa de valor, porém é possível haver operações fora do horário convencional, como é o caso do overnight. Então, são operações aí fora do horário convencional, como se fosse o ATC, né. Esse conceito está relacionado a operações que apresentam curto ou curtíssimo prazo e que podem ter grande impacto para os investidores. Por isso, convém saber como o overnight funciona e de que forma ele influencia os investidores. Inclusive, pessoal, o overnight, em épocas de crise, das piores crises, o overnight, ele é o único mercado, né, falando aqui do Brasil, né, ele é o único mercado que é cumprido, são as únicas dívidas que são honradas, né, pessoal. Quem tem muito capital aí em ações, tem muito dinheiro no banco, em CDB, essas pessoas elas acabam quebrando, né, porque existem saídas fiscais, existem leis, né, que seriam antimorais, por assim dizer, onde a pessoa recebe apenas o fundo de garantia, né, que é apenas 250 mil reais, se eu não estou enganado, e os seus outros milhões a pessoa simplesmente perde, ou é congelado, ou é confiscado, né. Claro, estou falando de um cenário aqui apocalíptico, né, mas que já aconteceu várias vezes no Brasil e pelo mundo. E o mercado overnight, pessoal, ele tende a ser o único mercado a ser honrado, porque esse dinheiro, o dinheiro de alguma forma ele tem que estar girando, ele não pode parar, e esse overnight, ele é honrado, pois ele se trata de dívidas de curtíssimo prazo. O termo overnight pode ser livremente traduzido como durante a noite ou da noite para o dia. No mercado financeiro, ele corresponde às negociações com títulos efetuados fora do horário convencional de um dia para o outro. Então, é dívida, dívida ou negociação, literalmente, de um dia para o outro, né, a validade. Essas operações acontecem na chamada open market, ou mercado aberto, onde ocorrem negociações entre diversas instituições financeiras de acordo com as suas necessidades. O Banco Central pode participar das operações devido à política monetária adotada no país. É preciso compreender que, por determinação do Banco Central, os bancos brasileiros não podem encerrar o dia com caixa negativo. A medida é adotada para garantir mais estabilidade e liquidez ao sistema financeiro e bancário. Pessoal, a respeito disso, como falado, né, um banco não pode fechar o dia com seu saldo negativo. Então, se o banco está com seu saldo negativo naquele dia, ele vai pegar dinheiro emprestado de outro banco para fechar o dia com saldo positivo, né, e no outro dia o banco vai devolver esse empréstimo, né, esse overnight, que é de um dia para o outro, aí para o outro banco, né. Mas lembrando que isso também não vale somente para bancos, né, pessoal. Uma pessoa comum, ela pode ter algum tipo de investimento em títulos overnight, né. É um pouco mais complexo, mas é possível. Esse cenário negativo ocorre quando o banco disponibiliza mais recursos do que obtém a partir dos depósitos dos clientes, né, quando o banco fecha negativo em um dia. Porém, enquanto alguns bancos têm o caixa negativo, é comum que outros apresentem um resultado positivo, né, que daí empresta saldo aí para os bancos que fecharem saldo negativo. Nessa situação, é comum que as instituições bancárias procurem outros bancos para realizar empréstimos de curtíssimo prazo. Se a operação envolver a captação de recursos em um dia, com devolução de recursos mais remunerados no outro, há uma negociação no chamado overnight. Então, ainda o banco pegar emprestado para não fechar o dinheiro negativo, ele devolve no outro dia esse valor ao banco, né, ao credor, com um juro por cima, né. Essas operações podem ser garantidas por títulos públicos do Tesouro Nacional. Porém, elas podem estar relacionadas a títulos privados de renda fixa, o Certificado de Depósito Interbancário, CDI. CDI é empreste um pessoal de um banco para o outro, né. CDB é quando uma pessoa empresta aí seus recursos para um banco. E CDI é quando um banco empresta para outro, né. Inclusive, pessoal, essa taxa aí, esse juro a ser pago nesses CDIs, ele é juros, ele é baseado na SELIC, né. A taxa juros aí base, né, pessoal. A taxa juros mãe, por assim dizer, aqui no Brasil. Em todos os casos, a outra instituição se torna a credora e passa a ter o direito de receber o valor emprestado mais os juros acordados, né. Quem pode participar do overnight? Apenas as instituições financeiras, como bancos, podiam participar do overnight. Essas operações podiam ter participação do Banco Central, dependendo das condições da economia. Porém, em 1980, o Brasil passava por um cenário de hiperinflação que fazia com que as pessoas perdessem o poder de compra muito rapidamente para proteger parte do patrimônio e indivíduos com patrimônios maiores que costumavam recorrer às operações overnight. Então, pessoal, pelo que está dizendo aqui, né, atualmente, são apenas instituições financeiras, mas lá atrás as pessoas comuns também poderiam recorrer ao overnight. Após entender o overnight, fica mais fácil relacionar as funções desse mercado. O principal objetivo das negociações fora do período convencional é captar recursos para os bancos que precisam cumprir regras quanto ao volume de caixa disponível. Então, basicamente, pessoal, esse aqui é o mercado overnight, né. E agora, XRP Ledger. XRP Ledger, com a tokenização, que vai trazer bilhões, trilhões, né, para cadeias, para redes DLTs, o XRP Ledger, ele está com uma solução para o mercado overnight também, né, e estão atuando já no Brasil. Interessante isso, né, pessoal. Então, pessoal, mais dois tweets aqui para nós encerrarmos o vídeo. A Autoridade Monetária de Hong Kong, nós sabemos que Ripple tem uma ligação muito forte lá com a Autoridade Monetária de Hong Kong, né, pessoal. Está em parceria com o Banco Central do Brasil, o BASEN, né, para vincular suas infraestruturas experimentais de CBDC. O Ensemble Sandbox e a plataforma Piloto Trex a conduzir experimentos de tokenização transfronteriça e explorar casos de uso diferentes. Leia mais aqui, né. No caso, acredito que... Aqui estaria o link para a notícia, né. É um documento, né, pessoal. Irei deixar disponível aí também, na descrição, né, esse documento aí para quem estiver... Não, é um artigo, né, pessoal. A Autoridade Monetária de Hong Kong anunciou, dia 28 de outubro, a colaboração com o Banco Central do Brasil para conduzir experimentos de tokenização transfronteriça sobre o projeto Ensemble e o programa Piloto Drex. Então, olha só, pessoal. Comunicação transfronteriça entre CBDCs, né. Eles estão estudando casos aqui, né, está na Sandbox, nas regulamentações. Uma comunicação direta entre o CBDC de Hong Kong e o CBDC brasileiro. A semente da colaboração entre a Autoridade de Hong Kong, a Autoridade Monetária de Hong Kong e o Banco Central brasileiro, plantada há alguns anos, agora floresceu. O projeto Ensemble tem tudo a ver com a colaboração entre parceiros da indústria para avançar o mercado de tokenização. Comunicação entre ativos tokenizados, né. Nesse sentido, o Banco Central brasileiro é um excelente parceiro, especialmente porque compartilhamos uma visão comum de impulsionar o futuro da indústria financeira por meio da tecnologia. Interessante, né, pessoal. E aqui, para encerrar o vídeo, temos Panos, né. Panos aí, que é um cofundador da Nodos Finance. Se eu não me engano, também ele opera um nó lá, um note, no XRP Ledger, né, pessoal. A Nodos Finance é um DeFi dentro do XRP Ledger. Noções Básicas de Provisão de Liquidez dos AMMs lá no XRP Ledger, né, pessoal. Aqui está falando sobre a pessoa investir nos pools de liquidez em AMMs lá no XRP Ledger e ter uma renda passiva, né. Torne-se um provedor de liquidez. Tornar-se um provedor de liquidez significa, essencialmente, investir em um pool de liquidez. Você pode pensar em um pool como um negócio. Você está investindo em um negócio. O pool, né, a pool de liquidez, que é o negócio, ganha dinheiro com outras pessoas, comprando e vendendo os dois tokens do pool e usando sua liquidez. Aqui ele está explicando, né, para iniciantes como que funciona uma pool de liquidez. Como que você pode injetar dinheiro na pool de liquidez, né, pessoal, para receber aí taxas em cima das... Para você receber aí frações em cima das taxas das negociações dentro aí dessas pools, né, pessoal. Você compra ações desse pool com os dois ativos que o pool consiste ou apenas quando você faz depósitos unilaterais. Então você pode injetar... Você pode injetar liquidez nos dois ativos de uma negociação, né, numa troca, ou só em um, né, que seria aqui um depósito unilateral. E o preço dessas ações aumenta ou diminui com base em como o pool funciona e os preços dos dois ativos subjacentes. Tudo isso aqui já está programado nos AMMs, né, que são aí, de certa forma, contratos inteligentes ou podem estar, no caso do XRP Ledger, eles podem estar enraizados no próprio código da infraestrutura, né, que seria, de certa forma, que estaria daí já programado no software, né, de certa forma, diretamente no software. Essencialmente, você não deve se importar com a proporção e os valores dos dois ativos subjacentes nessa ação, pois o objetivo é lucrar em termos de dinheiro. Então, em vez de pensar na provisão da liquidez como uma aposta ou renda passiva sobre seus ativos, você deve pensar nisso como um investimento separado e outro ativo que você compra vendendo um ou dois que você já possui. E aqui tem um link, né, pessoal, que joga lá para a Nodos Finance que explica melhor aí como que você pode investir em pontos de liquidez através da Nodos, né, pessoal. Com certeza o Panos, eles criaram a Nodos Finance lá dentro do XRP Ledger. Com certeza ele deve ser muito grande lá dentro, deve ter muita liquidez injetada em pares lá, né, pessoal. Por isso que está fazendo propaganda que quanto mais pessoas usarem a Nodos Finance nas pools de liquidez lá dentro, mais esse pessoal que já tem dinheiro injetado nas pools irão ganhar com as taxas. Mas enfim, pessoal, as notícias do vídeo eram essas. Agora, na sequência, eu vou deixar alguns materiais dublados para vocês. Espero que vocês tenham gostado das informações. E é isso aí, pessoal. Fui, valeu. Um abraço. A história do Bitcoin ficou limitada a um contexto de reserva de valor e seu uso como meio de troca praticamente desapareceu com o tempo. Mas acho que vale a pena considerar que o crescimento das moedas estáveis é, na verdade, a coisa mais valiosa que o Ethereum está fornecendo agora, que é, você só tem dois casos de uso reais de blockchains em escala, que são a negociação e o uso de dólares nisso e o armazenamento de moedas estáveis para um valor de reserva. E então, se as moedas estáveis não existissem, acho que elas não valeriam muito. Ah, valor derivado de crescimento de stablecoins, em suma, é parte dele. Olá, meu nome é Gustavo e estou aqui para apresentar a vocês o CRPA Overnight, trilhões movimentados com custos mínimos. Quando estudamos a operação noturna no mundo todo, ela tem alguns objetivos claros e é necessária para muitas regulamentações ao redor do globo. Focando no cenário brasileiro, podemos ver que, além de ser obrigatório pelo Banco Central, ele movimenta trilhões de reais todo mês. No entanto, ainda há muitos problemas a serem resolvidos, como altos custos, sistemas obsoletos e também desafios de liquidez e gestão de riscos. E é por isso que desenvolvemos o XRPL Overnight, uma solução para lidar com operações noturnas em um ecossistema de blockchain alimentado pelo livro Razão do CRP. E é assim que funciona. Primeiro, o funcionário de uma instituição financeira faz login em nosso sistema. Depois, no menu principal, eles podem ver todos os títulos que estão disponíveis e também fazer um empréstimo em outro banco. Se necessário, eles podem solicitar crédito usando o nosso sistema. E por fim, a prova de conceito que desenvolvemos mostra que podemos ver os dados no seu painel. Para desenvolver esta prova de conceito, usamos muitas tecnologias, incluindo o livro Razão XRP e os contratos inteligentes Solidity. Passando para uma análise de mercado, vemos que temos uma grande oportunidade aqui. Não apenas porque o Brasil está caminhando para a tokenização, mas também porque as operações Overnight movimentam trilhões de reais todos os meses. E além da prova de conceito que lhe foi mostrada, temos um roteiro futuro para as próximas etapas do nosso projeto. Nossa equipe de fundadores é formada por três desenvolvedores e engenheiros da Universidade de São Paulo que largaram seus empregos para começar sua própria empresa baseada em blockchain e conquistaram vários hectares juntos com um ótimo trabalho. Estamos pé da noite para o dia. Muito obrigado. Estamos trabalhando com o Ripple e XRP em sua plataforma CBDC. Estamos consultando países pequenos, não como a Índia. Então eles estão muito avançados. Já estamos na plataforma CBDC. Estamos consultando pequenos países sobre a submissão de artigos consultivos e tudo sobre a CBDC, como eles podem migrar para a CBDC. Então, Solomon Hachock, fundador da Carsfintech e cofundador da... ...